Fala aí, galerinha, aqui, fala aqui, é o Kotorou, Ritokiri, para nós um vídeo para vocês. E eu vou trazer esse jogo que me parece interessante, então eu vou estar jogando pela primeira vez, não tem PT-BR, mas tem espanhol, tem vozes em francês e inglês, eu vou deixar em francês, vai ser um pouco diferente, tem configuração de partidas, títulos, bastante coisa aqui, vou estar rodando Full HD, no alto, não tem análise nenhuma, blue, oclusão de bint, a reação cromótica e profundidade de campo, e deixo desligado, porque eu acho desnecessário. A gente pode jogar tanto no mouse, quanto na manete. Vamos lá, a gente tem as ruínas, temos harinas e temos regresso, né? Tá, eu vou... início da partida. Tá, esse aqui eu acredito que é o nível da dificuldade, né? Tá, como que eu nunca joguei esse jogo? Eu vou... nesse aqui mesmo... tutorial... Dá pra gente mudar o nome? Beleza. Tá, hoje eu vou... Tá, eu vou... Ah! Ful! Não se faz. Ah! 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 Chapitre 1. Une impression de déjà-vu. Une compagnie s'avance. Un ranger au regard d'acier. Un barbare brutal. Un ogre impitoyable. Une magicienne aux cheveux de feu. Une elfe agile et rusée. Un voleur perspicace. Et un nain. Un nain comme les autres. Ensemble, ils viennent de pénétrer dans le terrible donjon de Nullbuck. Il a vraiment pas l'air terrible, ce donjon. Je sais pas ce qu'on va trouver là-dedans, mais ça schlingue. Ça peut s'expliquer facilement. L'ogre achit à 2 mètres près de la porte. J'ai une étrange impression de déjà-vu. Ou de déjà-senti, plutôt. Tu es déjà venu ici. Il ne me semble pas, pourtant. Sans doute que non. Personne n'y est jamais entré. Au fait, quelle est donc notre mission? Nous devons retrouver la 12e statuette de Gladolphera. Une statuette? Il est écrit dans les tablettes de Scalos lorsque seul un gnome des forêts du Nord, unijambiste, dansant à la pleine lune au milieu des 12 statuettes enroulées dans du jambon... ... Le gnome au milieu des statuettes enroulées dans du jambon, donc, qui ouvrira la porte de Zaralbach et permettra l'accomplissement de la prophétie. Mais quelle est donc cette étrange prophétie? Aucune idée. C'est la fortune qui nous intéresse. C'est pour ça qu'on est entrés. Même que j'ai frappé pour qu'on vienne nous ouvrir. Et que je t'ai prêté de quiche. Bon, ça va l'ambiance pourrie? Concentrons-nous sur la statuette. Est-ce qu'on a une idée de son emplacement? Comme toutes les statuettes, elle est dans une salle au trésor, gardée par un puits sans magicien. Baston! Si ça se trouve, ses pouvoirs sont plus forts que les miens. Ça va pas être dur. Et sinon, y'a quoi comme monstres? Alors, comme monstres dans ce donjon, si on regarde dans la table des rencontres, on peut trouver toutes sortes de morts vivants. Des araignées géantes, des orques et des gobelins... Je déteste les gobelins! Des trolls dans les souterrains, des sorciers, des guerriers maudits, des rats mutants, une bouteille d'huile, du papier toilette, deux éponges et des raviolis. Je crois que tu as lu aussi ta liste de courses. Et y'a pas de dragon? Ben non, on a pas le niveau. Bon, en avant! Et... Começou! Tá, temos aqui... Nosso grupo de personagens aí. Tá, parece que esse aqui é o principal. A gente tem a câmera de cima, Câmera de baixo, Movimento... Tá, eu quero ver se... Eu posso trocar de personagem? Não, parece que não. Tem que entrar aqui? Não. Stop! Nous arrivons à une intersecció, et trois choix s'offrent à nous. Hum... Toutes les portes sont fermées et scellées par un étrange sol lumineux. É étrange. Et toujours cette impression de déjà vu. Ça brille! C'est beau! C'est sans doute un genre de verrou magique qu'il faut dissiper. On va pas se laisser emmerder par une putain de porte. Mon cousin Crimdly dit toujours, pour tout ce qui est magique, y'a qu'à taper très fort. Non, attends! Non, attends! Non, attends! Aie! Ma tête! Espèce de crétin de... Mais ils sont où? Merde! Hé! Le nain! L'elfe! À plus! Tout le monde est perdu sauf moi! Hé! C'était quoi ce bruit? Ok! Ok! Cheg smells un collant par le passageакти, let'sce n'aie! want... voilà! L'on vou-t'r... Merde! Tu y'aux... Emontrer vos mimos fiers... 현! I deus! Moules! Me cos slime! Moules! não sei o que era fechado também que não dá para interagir nós temos inventário deixa eu ver se a gente tem inventário tá por enquanto não é essa câmera aqui não tá muito não tô boazinha não hein que tá fechado uma excelente situação para abordar a questão do combate questão crucial das aventuras não é tão mistério portu ó ok pontos de ação a então vai ser estilo estilo tática Tá, o que que a gente tem aqui? Pontos de ação Dois pontos de ação Ah, vai ser estilo tática, hein? Tá, eu vou pelas costas Ué, achei que você ia atacar, ué O que, efeitos de estado Aflições Tá, é... O que acontece? A gente tem o nível De ações aqui, do inimigo, né? O status do inimigo É... a gente tem a porcentagem Como todo jogo de tática A gente sabe que tem esse ponto De porcentagem aí Que a gente tira no inimigo Tá, ele tem zero de proteção Ele tem esquiva zero Hum... Tá, resistência magia 9% Resistência física 17% Oportunidade de ataque Dois pontos Hum... beleza Tá, e tem o nível de ameaça, né? O nível de ameaça tá no nível 1 Então tá, de boa Tá, é... A precisão ali Vai ser a base de 86% de... Chance de dar um ataque Bom Mais 10% de posicionamento, né? Então, dá dano 96% Ali E o sangue dele é 27, né? Então vai ser na base dos cálculos também Como todo jogo de... De tática, né? Beleza É, o que eu acabei de falar, né, galerinha O... Bonificação e posicionamento A gente ganha pontos ali Pra ter uma chance maior De deferir dano No inimigo Beleza Ok Isso aqui pra gente Ver o status, né? Tá aqui que a gente Fez nele É... 7% E resistência A magia tá zero Hum... Debilidades E tem desvantagens Aqui também Tá, e nós Eu quero ver nós Aqui Nós não mostra não Ah, tá Peraí Hum... Beleza Hum... Aflições Tá, as aflições, galerinha Vai ser as... É... Desvantagens, né? Vai ser as desvantagens Eu deferi nele ali Debilitei 10% de resistência física Menos 10% de resistência mágica E menos 5% de precisão No inimigo Né? E eu tomo a desvantagem De... Menos 1 movimento Pelo golpe que ele me deferiu, né? Teste Ah... Mãe 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 Hum... Tá, é... A gente ganha Ou experiência Ou recurso, né? Mas como por enquanto É que estamos ainda Que parece ser o Torturial Então Não temos nada É... Deixa eu ver outra coisa aqui Que eu reparei A gente tem peso Vai ter peso do personagem Então se a gente tem peso Com certeza a gente vai trocar, né? De armas, armaduras Provavelmente Tá, outra coisa importante Um personagem que cair inconsciente durante o combate Sofrerá uma pequena penalidade Da experiência obtida Então eu perco um pouco de experiência Podemos nos curar Beleza É... 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 Ok, experiência, agora você juntou o grupo. Você é bonitão, hein? Tá, encontramos um membro, falta mais cinco, né? Ah, aqui está o voleiro! Yippee! Por favor, não é o nã? Silêncio! Você vai nos fazer operar! Há orcas nesta peça e eles têm arcas! Tem que elaborar um plano. O mais simples e sem dúvida que vocês ataquem durante que eu monto a guarda no arco. Algumas vezes tentamos nos pegar por surpresa. Hum... On diria um coisa de foie jaune para ir ao combate. Não, não é um comportamento racional. Eu tenho um arco, também. Eu posso tirar de flechas. Isso faz uma segunda boa razão de ficar à couvert. Um obstáculo, nós somos menos vulneráveis aos tiros. Mesmo aos tiros fratricidos. Bom, se nós queremos avançar, não é o choix. Nós temos que se retirar de esses orques. Eles são quantos? Para o momento, eu não vejo um. Mas os outros devem ser... proches. Eu vejo as pessoas. Um grupo de um. Eu tenho horrores de pessoas que exagerem. Quando nós somos todos mesmos, nós podemos pressionar a cabeça. Mas em grupo, um combate, isso se prepara. Saber bem se posicionar, pode nos permitir evitar de cuisão de defeito. Ok. Zonas ressaltadas. Essa zona aqui, ressaltada, é para a gente ficar na Stealth, né? Seria ficar na Stealth. Posicionar nossos aliados aqui. Numa posição para que eles não sejam atacados aqui por arco ou ataques de longe. Também não é uma coisa muito distante do que a gente já sabe, né? Tá. Aqui temos meio defesa. Câmera. Meia defesa. Aqui defesa inteira, mas o arco vai pegar ali. Vou colocar você aqui. Opa. Posso? Beleza. Agora tu. Você ainda não vai deixar posicionar o personagem, né? Tá. Iniciativa. A iniciativa classifica a coragem do nosso aliado. Quanto mais coragem, mais agilidade. Beleza. Mas como a gente sabe que todo jogo de turnos e de tática nunca é facilzinho, né? Sempre tem uma roubadeira, um status negativo, mais inimigos do que o comum. Atenção. Atenção. Modo de vigilância. Modo de vigilância. Ok. Repassar o turno. Modo de vigilância. Ah, tá. Então, o nosso personagem aqui, ladrão, ele tem uma zona de vigilância e ele pode deferir mais ataque. ensine o mais corajoso né podemos ir tutorial você vai deixar você não vai deixar tá esse é o campo de visão do inimigo o que você vai arrumar e pontos de rota posso tá beleza entendi é a gente pode programar o ponto de rota que a gente vai com o nosso aliado até o inimigo e aí eu já fui é complicado na manete viu ooooh complicação na manete não vai deixar fazer o ponto de rota né você não vai deixar fazer ponto de rota né tá dois pontos não vai ponto de rota também meu amigo vamo fi nossa duas horas depois não quer ir o ponto de rota de jeito maneira vamo fi eu já defini o ponto de rota canícia viu tá vamo lá pronto agora se coloca aqui tá vamo fi eu posso fazer negócio aqui não né tá vamo fi eu já fiz ponto de rota mas que carniça pronto não é realmente não quer passar daqui de jeito maneira vamo meu fi oh nada funciona não mas é chato hein tá deixa eu explicar pra vocês pra vocês não terem que sofrer o mesmo que eu sofri aqui vocês tem que clicar com ponto de rota um por um no l3 né na manete pra poder pra poder pra poder seguir em frente coisa também desnecessária né acho meio desnecessário isso ai tá tá ok apoio bonificação de precisão eu ganho carisma tá muito bem tá é beleza deixa eu explicar pra vocês aqui é a gente tem esses ataques de são tipo ataques combinados né como que a gente tá perto do nosso aliado nosso aliado definiu um ataque porque o inimigo fugiu então ele definiu um ataque de oportunidade né beleza posso finalizar do meu jeito beleza ok recolhei tudo ok super nós vamos ganhar sim graças a minha excelente estratégia continuem os outros não são sem dúvida não não é tá então esse esse essa questão de planejar ali o onde que o inimigo vai se posicionar para atacar acho meio desnecessário é que é 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 O que mais é? Em plus, as toilets sentem mal. Hum... Eu não entendo tudo. Ele diz que ele é coelhante e que ele não pode abrir essa griga. Isso parece ser um tipo de guarda-mangê, mas ele é livre. Ele diz que ele tem apenas um pouco. Eu vejo. Tem um mecanismo, algum lugar. Os levios são parfois longe do mecanismo que eles ativem. Ok. Palancas, né? Seriam os dispositivos aqui para poder abrir. Oh! Só que há! Que é muito forte. Como é um pouco prático de fugir dentro. Nós desenvolvemos uma interface para vocês. Que é muito bom. Ah! Agora ele virou o inventário, né? Beleza! Inventário. Tá. Temos aqui. Arco. Ahn. Característica da arma. Danos. Danos. Precisão. Oportunidade de golpe. Dano físico. É o status, né? O status da arma. Tá. Vamos ter duas armas. Vamos ter duas armas. Principal e secundária. Ahn. Beleza. Então vão ter. Beleza. É. Nosso orque tá ferido, né? Tá inconsciente. Então a gente tem que curar ele, né? Hum. Tá. Então cada ferimento. Cada ferida que meu personagem tiver. Ele vai ter uma penalidade. Então temos menos 20% de vida. Tá. Vamos usar venda. Pra curar, né? Beleza. Tá. Mas antes eu quero, eu quero ver o que que os personagens têm aqui. Eu sou sempre o mais desmulado. Por que as pessoas colocam as mãos em minhas boas? Vamos ver o que que a gente tem. Vamos ver o que que a gente tem. Temos. 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 Suneco. Chocomarão. Situação de cura. Tá. Como eu tinha dito antes, galerinha. A gente vai ter equipamentos, né? Vai ter equipamentos, até armaduras. Temos. Temos, teremos. Se não esquece de ganhar. Temos que ganhar. De início pode parecer difícil, tá galerinha? Mas... Temos que ganhar. Mas... A medida que a gente for jogando vai ser mais fácil. Temos de coisas que escrever em seu saco. Eu vou poder fazer um plom do donjão. o mapa e diário ah temos um mapa um arquivo beleza Eu acho que a gente vem, então eu tiro o olho, por que eu? São os rancos que são os rancos? Trouillard? Sim, senhor, é um modo de vida respeitável. Vamos comer, pessoal! Vamos, vamos comer! Vamos comer! Vamos comer também! Vamos comer também! Eu poderia voltar para ir buscar ajuda? Não? Não! Não tem lugar para os movimentos aqui, você vai ferrair como todo mundo! Ok, habilidades, né? Vamos... Posicionar nossos aliados aqui. Tá, guarda-bosque. Ahn... Selecionar unidades táticas aqui. Eu tenho as duas táticas, né? Tá, beleza. Se a gente utilizar uma e depois ativar a habilidade dela, se a gente for usar a segunda, vai cancelar a habilidade da primeira. Também. Nada anormal. Beleza? Também temos nosso escravo. Também temos nosso escravo. Beleza? Também temos nosso escravo. Ok. Vamos colocar como apoio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Feiticeira. Temos poder de fogo e congelamento. Tá. Muito bem. Tá. Congelar e temos... Eu tenho que estar coberta com ela para poder usar. Então... Beleza. Este é o menino de... Waza. Energia astral. Ok. Estou tentando usar tavelini aqui, mas... Deixa eu usar a habilidade, posso? O rum de tutorial é esse Porque se você não fazer o que ele quer Ele não deixa a gente Fazer de jeito maneiro Meu amigo Que difícil, na manete é muito difícil Olha, não vai Tô tentando usar essa habilidade até agora Não tô conseguindo Realmente eu vou ter que ir pro teclado Porque tá muito difícil Tá doido Não posso movimentar Não posso usar Não posso usar essa habilidade Ok, ataque sigiloso Vou esperar a oportunidade Reboot de flecha Tá Meus amigos Da manete É complicadíssimo É possível Ataque sigiloso Agora você vai deixar me movimentar à vontade, né? Beleza Beleza Lá 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 Beleza Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A questão de estar na manete. O que tem aqui? O que tem aqui? Realmente... Ok. Meu amigo está em perigo. Equipar consumíveis de cura. Vou equipar aqui. Vamos lá. Vamos lá. O que tem aqui? Ah, o meu saco. Ok, beleza. Vamos... Posicionar aqui... Nossos aliados... Vamos lá. Hum... Nova possibilidade de jogar contorno, pode aparecer. Ah... Tá, a gente está com arma secundária, então a gente tem a opção de trocar também para atacar a distância. Tá, beleza. Bárbaro! Tá, habilidade... Oh, essa habilidade é boa, hein? Fui derrubado. Tá certo. Tá, vamos colocar essa habilidade. Postura defensiva. Beleza, força de Ogro. Tá, beleza. Coisa doади, ó... E aí... Alguns objetos são destrutíveis, igual essas caixas aqui a gente pode destruir, copiar e abrir o caminho para os companheiros Minha companhia está inconsciente Coração de combate, podemos usar a feiticeira para curar né? Beleza Beleza amigo, é muito difícil na manete, nossa é uma complicação na manete A gente acha que... Beleza, te assustei Ok Estou imobilizado ali Tá, vamos Estou... São dois pontos que a gente tem por enquanto de movimento, tá? Então, tem que usar com a sabedoria Beleza, ataque falhou Vamos guardar o bosque aqui Beleza, vamos agora com a crítica aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? Vamos lá, feiticeira. Era para ter usado aqui, né? Mas... Como o Nemanete está bem difícil? Então, fica complicado. Só que eu posso usar uns movimentos agora? Vamos lá. 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 Beleza Ok, falhou O que eu posso dizer para vocês Galerinha, não é um jogo rápido Junto de tática é demorado mesmo Existe paciência Exige Um pouco de Um pouco de Tolerância também Porque o ritmo é lento mesmo Mas é super de boa de entender Não é difícil de entendimento A base mesmo é Saber usar as habilidades Usar as táticas na medida que Vocês forem evoluindo Arrumando itens Arrumando recursos E se adaptando ao estilo de combate Tá, deixa eu ver Essa habilidade da feiticeira aqui Esse vórtice de vento E tem o coração Ali vai recarregar Depois de duas rodadas Então após duas rodadas Eu vou poder utilizar novamente Então também é algo Que a gente tem que Se eu tivesse arco Eu usaria arco com ela Mas eu não tenho Então tudo exige Vai exigir de vocês Paciência E E Uma boa tática Tá Mas tá legal O jogo é interessante O jogo é bem interessante Tá, vamos Tá fora o campo de visão, né Ah, você vai se retirar? Ah, você vai se retirar? Ah, você vai se retirar? Certo Aqui Vamos colocar em ponto defensivo. Também modo defensivo. Não vou fugir não, meu bacana. Ok, vamos curar nossos aliados. Não vou fugir não. Eu não gosto de me ver. É só que meu aneo de invisibilidade não funciona mais. É um sorciê. Você diria mais um balayador. É muito ridículo. Eu sou o agente principal, preparado à l'entretien mortuaire do danjo. Eu não sei torno. Eu enlevo os cadavros, deixei por os grupos aventuriers. Senão, o odor seria insoutenável. O cadavre não é morto. Se você não faz nada, ele vai comer seu orque. Eu, no momento que o sol é próprio, isso me fará menos trabalho. Bairr... Eu vou vomir. Nós procuramos um moyens de nos tornar à l'étage. Em geral, os gente prende os escaliers. Sim, mas há de verros magicos. Não? Não, eu não vi nada. Ele deve ser imunizado. Eu benefício de um enção pessoal que me permite ir para onde o sang coulou. Podemos nos forçar para nos emigrar ao maître do donjo. Sim, você vai nos emigrar com você. Não, não, não. Eu trabalho, eu trabalho. Um sorciê? Foi um sorciê? Eu acho que ele se retirou com prudência. Beleza, ganhamos experiência. E adelante. Vamos aqui. O que que a gente tem? Ah, tá. Alguns recursos aqui só podem ser usados com um personagem específico, né? Ah, não. Não me puxa. Tá. Bracelete. Beleza. A Eva não tem nada. A Eva não tem nada. Uma panela. Não, meu amor. Meu amor. É meu precioso. Beleza, aqui vamos. Ali a gente tem o alcance, tá? Ali é estilo do... O estilo de meta que o personagem tem para poder avançar. Beleza, temos o nosso objetivo para lá, temos a marcação para o norte. Ou de uma vez que eu estou. Aïk! Ah, bom sang! Um piége! Eu l'avais bem disse. Vai detectar o piége, bom sang! Personne não me l'a demandé. Quo? C... Bom, eu sei que eu sei que o voleur. Nenca, agora, você me pergunta, você pode detectar o piége? Eu vou ver o que eu posso fazer. Eu não sei por que você perdeu tempo com esse tipo. Désamorcer um piége é uma coisa perigosa. que pode te exposer a um destino funesto. Tenho um mau pressentimento. Ok, detecção de armadilha. Ah, tá. A gente pode selecionar ele na frente para detectar as armadilhas. Ah, outra armadilha ali, hein? Tirar... Sur o bom local. Beleza. Ele que tá andando devagar, tá, galerinha? Não é eu, não. Então, cada personagem que eu trocar aqui, ele vai ser específico para alguma coisa. Alguma habilidade dele vai ser utilizável. Alguma habilidade dele vai ser utilizável. Alguma habilidade dele vai ser Deborah G lightGHHEN como um b никuasra. Alguma habilidade dele vai ser capaz de drogas. Alguma habilidade dele vai ser como um diabos candidato. Alguma habilidaderock entre Arduxillato. Alguma habilidade, nevemos um melhor grazer dobb Exceptora, uma tra Relaxa, Uma responsabilidade. Alguma habilidade dos gu다가, um contigo em si Você pode gravar um todo o mundo. Se ele tem uma fortuna, você pode tentar. Vamos, eu vou lançar o bidule. Espere, isso é um tipo de preuves maudites. Formidável. Nos sympathiques candidats ont gagné 5000 pièces d'or, offerte par notre sponsor, la lessive Gorzine. Gorzine, pour nettoyer les taches de sang et d'huile à la guerre comme en cuisine. Excelent ! Wahoo ! E parce qu'on n'est pas des radins, on rajoute un soin gratuit pour le groupe. Un soin pour les cheveux ? C'est trop beau pour aider Ray. Ça va mal finir, j'en suis sûr. On joue encore ! Encore ! Des pièces d'or ! Encore ! Trop bien ! N'ayez pas peur, on lance la route très fort. À tous les coups, on gagne avec notre sponsor, le shampoing Lauréliane. C'est un très beau shampoing. Je ne suis pas certaine que ça nous aide à démêler cette affaire. On joue à l'est-elle en partage. Ok ! Bon, bon, galerinha ! On joue à l'est-elle ! Parece que tu... On joue à l'est-elle ! Ça va déjà à l'est-elle ! Une heure ! Desse jeu... C'est un jeu bien cool ! C'est un jeu bien intéressant ! É um jogo de tática, é um pouco de humor também, né? Tá certo, então é isso aí galerinha, espero que vocês tenham gostado ou não, é um jogo que realmente vai exigir tempo e parece ser bem divertido, parece ser bem legal, né? E provavelmente deve ter muita coisa, muito recurso, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado ou não, não deixe de comentar, dá um tapa no like, toca o sininho pra receber notificações, se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, dá uma força pra nós e ajude a divulgar esse vídeo pra que a gente possa tá melhorando mais e alcançando mais inscritos aí pro canal. Então é isso aí, Kotorou Hitokiri, saindo aqui, falou, até mais e sayonara! Formidável! Nos brillants candidats remportent le prix d'excellence de la Roue de l'Infortune, une formidable amulette magique offerte par notre sponsor, les assurances Guignacx! Super! Un objet magique, c'est utile! Quoi? C'est tout? C'est en or au moins! On peut la vendre? Je la veux! Mais, 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 le prix d'excellence se mérite! Il s'accompagne du défi du combat mortel, le combat mortel avec notre sponsor, la fabrique de cercueils d'amoblement Necrorama! Quoi? Suyons! Mais galère! Gros! Eh bien, je dois rendre l'antenne! Mais nous nous reverrons bientôt, j'espère! À vous, les studios! Avec notre sponsor, le Donjon Facile! Avec le Donjon Facile, chacun est un gros bill! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.